Eu tô sem silvonês pra lavar roupas, bagunça roupas de silvonês. Eu recomendo a lavanderia Yoshito, né? É, mas qual que é o senhor vador da casa? Ah, não, não prefiro que lave roupa em casa. Prefiro que venha aqui na lavanderia Yoshito, que é muito melhor, né? Muito bom. É, mas quantos o senhor rumês? Não, o senhor rumês. O quanto é muito bom, muito excelente, mas eu prefiro a lavanderia Yoshito.